Uma semana em Nova York, comigo. Brooklyn, baby! Vamos lá. Música Gente, quando falam que o bagel de Nova York é o melhor bagel Não é brincadeira Muito gostoso Comi um dos melhores Um dos melhores bagels que eu já comi na minha vida Só que Eu moro em Montreal E tem tipo assim Uma rixa Com o bagel de Montreal e o bagel de Nova York Porque falam que o melhor é de Nova York E depois falam que o melhor é de Montreal Eu não sei A gente tá aqui em Brooklyn No Time Up Market E agora a gente vai pra Manhattan de novo E a gente vai pra perto da Brodery Porque a gente quer ir pra loja do Harry Potter Que aparentemente agora tem Eu não sabia dessa Agora bora lá Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é um dos Starbucks mais bonitos que eu já vi A história engraçada de Nova York Alguns anos atrás eu estive aqui E aí a gente tava na frente da Sephora Nem sei onde é Mas aí eu só sei que sabe aqueles Miques, tipo assim, personagens que tem aqui na Times Square Tô com pouca bateria Enfim A gente tava na frente da Sephora E aí tinham aqueles quiosques que vendem Tipo assim, imã, essas coisas de Nova York E aí eu só sei que Eu não tô brincando pra vocês O Mickey, ele pegou e roubou um negócio Tipo um imã E ele saiu correndo aí Pagindo o homem da banca de revista Do quiosque, sei lá o que que era Ele foi correr atrás Então eu tenho um pouco de calma da Times Square Mas hoje ela tá mais tranquila Olha isso Assim, tem muita gente, né? Mas tá mais tranquila Eu nunca vi a Times Square tão tranquila assim Hoje é dia 25 de julho de 2022 E a gente pegou uma chuva, ok? Eu comprei esse negócio Só que eu queria que fosse esse guarda-chuva Só que eu queria que fosse o guarda-chuva bonitinho Só que ele não é Ele é o sem graça Mas tudo bem E aí olha a minha roca Não sei se vocês conseguem ver Mas essa não é a cor da minha calça Isso é água Olha isso Olha o meu cabelo Tempestagem, mas tem tempestagem em Nova York, né? Gente, esse é o Matt Museum Ele tá fechado hoje A gente veio justamente no dia que tava fechado Mas é isso Aqui é onde gravaram Gossip Girl E a Blair ficava sentada ali nos steps E é aqui onde tem o Matt Gala também E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? O que é isso?